Olá pessoal, boa noite. Muito prazer em tê-los hoje aqui nessa nossa bate-papo sobre alguns temas muito relevantes, que precisamos desmistificar um pouco. Primeiro, quero que você se apresente, Gustavo, por gentileza, depois Gabriel, para que a gente traga para o público quem vocês são, o porquê que nós estamos aqui hoje. Tá bom, obrigado. Adriana, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês discutindo esse tema que eu adoro e que eu tenho estudado muito nos últimos anos. Então, falando um pouquinho do Gustavo, Gustavo passou por uma transformação grande, Gustavo, há 5 anos atrás, diretor do RoboBank no Brasil, então minha carreira inteira no mercado tradicional. De lá para cá, montei fintech, estou agora fazendo doutorado aqui na Universidade do Porto, tenho um canal no YouTube, inscrevo para a InfoMoney, já tive programa na InfoMoney, tenho uma enormidade de coisas ligadas à parte de inovação. Eu me considero, sei lá, uma coisa como um fintrainder, aquele cara que entende muito no mercado financeiro, mas que também quer parte da tecnologia e ver a diferença que está acontecendo aí. Então, assim, é um pouco, principalmente sobre os temas aqui, eu lá em 2016 comecei a ver a parte do Bitcoin, entender um pouco mais pelas arbitrages que tinham no Onshore Offshore, e aí me apaixonei pela tecnologia e por tudo que ela está fazendo. Aí quando a gente entra fast forward para hoje, essa parte de stablecoins, de FAI, central bank de estocantes, então um pouco que a gente vai comentar aqui, são as coisas que estão acontecendo, acho que tem uma capacidade de mudança aí gigante. Acho que é isso, só para dar uma introduçãozinha rapidinha. Está tranquilo. Gabriel também é advogado, não é, Gabriel? Isso. Eu queria entender um pouco como que você chegou até essa paixão por esses temas, porque eu não falei anteriormente, mas nós vamos falar de coisas básicas, como o DeFi, como o CBDC e sobre stablecoins. Então, são temas que eu brinco, Gabriel e Gustavo, que eu não consigo explicar para minha mãe quando eu começo a falar. Então, eu gostaria que hoje nossa conversa fosse um bate-papo como se eu estivesse explicando para minha mãe, porque eu tenho uma dificuldade enorme. Minha mãe já entende, Adriana. Mas eu falo, quando eu chego, eu falo assim, ah, o que você faz? Ah, mãe, eu tenho uma fintech. O que é ela, fintech? Então, ela trabalha no Codify. Mas o que você me faz? O que é o CBDC? O que é isso? Então, tudo que a gente fala, a gente tem que fazer uma trajetória de pensar e explicar, né? E hoje eu gostaria nesse... fazer um bate-papo explicando para a nossa mãe. Gabriel, por favor. Acho ótimo. Eu acho um grande desafio, né? E eu gosto muito de desafios, né? Então, essa parte, enxergar o potencial de blockchain e ver aquilo que pode se mudar para frente, né? Que pode mudar no futuro, né? Que a tecnologia pode mudar no nosso futuro. E saber o tanto que isso está se construindo ainda, é muito interessante, é muito cativante poder ver isso, né? E, enfim, minha jornada particular, eu sou... eu tenho uma certa história com regulação de tecnologia da informação e telecomunicações, desde... escrevi meu primeiro artigo acadêmico em 2001, sobre ambando e interconexão e compartilhamento de meios de telecomunicação, então acompanhei muito a parte da... de tecnologia, de internet, a parte mais engenharia. E de 2016 para cá, eu... eu mergulhei no... no buraco da Alice lá, das startups, fundei duas, acabei indo para o Vale do Silício, no Vale... essas duas startups, porque eu tive um contato com blockchain, eu tive a... enfim, eu tive a inspiração de seguir com blockchain e no que... no que eu fui seguindo com blockchain, tentando fazer uma prova de conceito, tentando implementar, aprendendo a ser um product owner, a lidar com tecnologia, a programar porque acabou o dinheiro, não tinha mais como contratar programador e esse tipo de coisa, acabei me engajando no ecossistema de blockchain lá do Vale do Silício e emendei um pós-doutorado na Universidade do Sul da Califórnia sobre isso. Então, minha história toda foi na UNB, acabei me qualificando em gestão de projetos pela Universidade da Califórnia e em blockchain e políticas públicas pela Universidade do Sul da Califórnia. E aí, voltando para a vida no Brasil, para a vida de advogado, né, depois das startups e me juntei ao Faria Sandari Maia, né, a CM Law, que é um escritório que tem um um foco específico em startups, então foi muito legal poder advogar tendo o estado do outro lado, né, e obviamente pela história com blockchain, a gente também tá tendo clientes e tá participando nesse nesse, nesse setor nacional. É, eu também, eu, eu venho do mercado financeiro convencional, né, minha primeira formação é administração, embora agora eu atue mais como advogada, mas meu primeiro, meu primeiro momento foi, meus primeiros 20 anos, praticamente, de carreira sobre mercado financeiro convencional, final, em meados de 2014, início de 2015, comecei a estudar o Bitcoin, porque era o que tinha, eu tava no momento, né, de a gente, de a gente conversar e com isso comecei a entender que não era só aquilo que tinha toda a tecnologia blockchain por trás e isso nos trouxe até aqui. Então, eu quero lançar uma pergunta básica para vocês. Vamos começar por DeFi, né, o que que é DeFi, no entendimento de vocês? É um conjunto de protocolos e aplicações através da blockchain, mas como que a gente faz, traz isso para o nosso dia a dia, é a apresentação do mundo de uma forma digital, digital, os produtos financeiros, eu queria entender de vocês, qual a visão de vocês e como que vocês estão vendo a aplicabilidade no mercado. Pode começar, Gustavo, por favor? Começo, lógico. Eu vejo o DeFi quase como um playground de inovação no mercado financeiro. Acho que é um pouco, se a gente pegar a decisão técnica do que é DeFi, que é a decisão que a gente mais fala, é um conjunto de protocolos descentralizados que possibilitam replicar e avançar em relação aos produtos que a gente tem no mercado financeiro tradicional. Então, assim, começou com a ideia de se replicar produtos para ganhar juros no mercado cripto, depois já vem a parte de opções derivativos e aí coisas até mais que esse dinheiro programável que a rede da Ethereum permite seja feita e que no mercado tradicional é bem mais complexo e bem mais difícil. Então, assim, essa decisão técnica, mas assim, da forma como eu vejo, ele está sendo um playground de várias inovações. Então, assim, você começa a ter protocolos que você aplica nele para ganhar o token de governança daquele protocolo e que você fica como se fosse sócio daquele protocolo. Então, assim, você pode pegar esse token de sócio e depositar em outro protocolo para ganhar os juros daquele protocolo. Então, assim, são várias coisas que são muito interligadas, acho que é uma outra característica, quando a gente está falando de DeFi, falam até daquela ideia de Money Legos, da gente fazer tudo. Então, assim, acho que tem um pouco disso. Eu acho que talvez seja importante a gente dar um passo um pouco atrás, quando a gente está falando de DeFi, que é o que, para mim, está possibilitando esse boom de inovação e de DeFi nesse sentido. Para mim, são as stablecoins. Porque, assim, o que é uma stablecoin? É um ativo digital ali de blockchain que é lastreado em alguma coisa. As mais comuns são as stablecoins lastreadas em dólar. Então, dentro daquela ideia de que você coloca um dólar num cofre ou numa conta de banco e emite um token que é um para um. Então, se você tirar o dólar daquele cofre, você queima o token. Se você colocar mais dólar naquele cofre, você aumenta o número de tokens. Isso possibilita que você faça que os experimentos de DeFi sejam feitos em dólar. Porque você tem aquele, o Tether, o SDC, o Pax e vários outros aí que são dólar. Isso facilita muito o entendimento de quem é do mercado tradicional. Porque você tira o risco de volatilidade dos criptoativos, de Ethereum, de Bitcoin, de todos os outros. Então, assim, fica mais fácil. E a hora que você olha isso e fala, nossa, se todo mundo, se tiver uma stablecoin que é realmente um para um com o dólar, e esses protocolos descentralizados de DeFi funcionarem, nossa, a gente tem uma outra arquitetura de mercado financeiro mundial aqui. E aí, só para terminar um pouco a sua cena, e aí a hora que os bancos centrais olham e veem isso e falam assim, opa, se eu deixar essas moedas privadas que são esses stablecoins tomarem conta disso, a minha moeda vai ficar em segundo plano. Então, eu preciso emitir uma moeda que seja também transacionável. E aí vem a discussão de central bank digital currency. Acho que eu passei rapidinho aqui por quase tudo. Por todos os pontos, mas a gente vai esmiuçar um pouco mais. É, a gente vai depois fazer, mas é tudo muito interligado, né? Acho que é um pouco dessa ideia. Não dá para separar só DeFi, sem stablecoins. Não dá para falar da discussão de central bank digital currency, central bank digital currency, sem falar de stablecoins também, né? É, eu concordo com tudo que você disse e é justamente, na linha do tempo, antigamente nós tínhamos tempo para pensar nas coisas, né? Hoje em dia as coisas evoluem e outro dia eu escutei uma pessoa de TI falando assim, eu já durmo pensando, meu Deus, amanhã estou obsoleto, eu tenho que competir com o pessoal que está entrando com 20 anos e a nossa economia, tudo está se revolucionando a passos largos, né? Tendo em vista até a própria CBDC. Mas, Gabriel, fala um pouquinho do que, como você está sentindo e o que você tem estudado e como que a gente pode contribuir. Bom, então, basicamente isso aí, né? DeFi é uma coisa que ganhou um momento em 2019, as principais aplicações elas têm um ano, um ano e meio, dois, né? A Maker, que é uma aplicação, um protocolo central, tem um pouco mais de tempo de estrada aí, de discussão e tudo, mas o que eu acho, assim, né? A gente está num momento em que as especificações técnicas do que vai ser essa internet de valor, elas estão sendo testadas, implementadas e aprimoradas, né? E o DeFi, o que está se chamando de DeFi é você conseguir colocar programaticamente, né? Em programas, em ambientes descentralizados, serviços que até hoje são prestados por instituições centrais, né? Porque mesmo se for pensar o papel dos criptoativos, dos criptomoedas, até o presente momento, as exchanges, que ainda são instituições razoavelmente centralizadas, elas têm um papel muito importante. O DeFi, ele pode tirar a exchange de... E, na verdade, ele funciona sem precisar de uma instituição, né? Ele funciona no código e é o código, o grande risco que você tem é mexer com o DeFi, né? Se o código estiver ruim, se tiver um bug, você não tem para quem ligar, basicamente. Só que, por outro lado, né? Essas aplicações, como linguagem de programação, a gente está... Estão se criando os stacks de desenvolvimento, os manilegos, né? A composabilidade, no jargão técnico aí do pessoal, do que você pode fazer com os protocolos de, enfim, né? De criação de valor, né? O que que quer dizer com manilegos ou composabilidade? Eu quero dizer o seguinte, que eu tenho um conjunto de funções bem delimitadas, né? Por exemplo, criar moeda. Por exemplo, emprestar moeda, né? E essas funções que são implementadas por protocolos de alto alcance, como o Maker, elas podem ser usadas por... Chamadas por outras funções, né? Então, um smart contract, ele pode chamar outro smart contract, pode chamar outro smart contract. Então, como... Enfim, né? Como em programação tradicional, você puxa as libraries, né? As bibliotecas, e você... Nas bibliotecas, você tem várias funções que já são utilizadas para você fazer um programa. E a gente está num momento em que está se construindo isso, não só na Ethereum, mas em outras blockchains também. Hoje, obviamente, a blockchain Ethereum é a principal e a blockchain Ethereum, no momento que volta ao centro, né? Do debate, resolve fazer um upgrade, né? Para o app 2.0 aí, enfim, né? E gerar toda uma movimentação. Mas é um momento ainda, assim, de teste. É um momento que eu acho que ainda não está pronto para o público em geral. E o que é exatamente muito interessante é poder juntar todas essas... Todo um ecossistema que pode ser criado em função de novas formas de produzir tecnologia, né? Então, advogados têm que começar a entender o que a tecnologia produz para poder criar vínculos jurídicos que sejam adequados para essa tecnologia. Reguladores precisam entender a tecnologia para poder produzir normas que sejam adequadas a essa tecnologia. Administradores, empreendedores precisam adequar seus modelos de negócios para poder capturar esse valor e repassar esse valor de novas formas e formas mais interessantes. Desenvolvedores, técnicos precisam começar a aprender novos stacks de tecnologia, aprender novas linguagens, novas formas de interagir com tudo isso. Então, esse... Na linha do para onde vamos, né? É um pouco isso. E aí entra, obviamente, né? Também, como é uma forma de criação de valor, né? Os estados-nação estão agora olhando com seriedade para esse stack de tecnologias e pensando em converter as moedas nacionais em moedas... Em moedas digitais. Com essa tecnologia digital, porque as moedas nacionais já são digitais, né? Sim. A gente pensa isso. É. Mas ele tem moedas que usam essa tecnologia de descentralização que surgiu com o Bitcoin, que é a blockchain. É, eu acredito, então, que é certo dizer que as finanças descentralizadas é o modelo financeiro mundial que está em desenvolvimento, né? Tudo mudando e criando. Sobre essas moedas soberanas, né? Que é a linguagem mais popular. Vocês têm algum exemplo para conversar com a gente aqui em relação a algum país que esteja mais à frente no desenvolvimento disso? Que já subiu a bandeirinha vermelha lá no pensamento. Opa! Se existem tantas stablecoins com esses lastros que podem dar segurança, né? Para realizar transações. A minha moeda Fiat vai perder usabilidade. Então, tenho que agir. Que países que a gente tem no mundo que já estão mais à frente nesse sentido? Deixa a pergunta para os dois. Acho que o teu microfone está mudo. Está travado. Quer começar, hein, Gabriel? Eu começo. Pode ser. Eu falei bastante. Acho que é bom essa dobradinha. É. Então, vamos lá. Eu vou... Começo. Eu acho que, assim, a gente tem claramente a Ásia é muito na frente em relação ao desenvolvimento do mercado financeiro. Então, assim, estima-se que a Ásia, e aí falando principalmente de China, esteja aí cinco a dez anos na frente do que é o Ocidente aqui em termos de estrutura, arquitetura e produtos de mercado financeiro. Então, a China já está com um teste sendo feito do que a gente chama de DCEP, que é uma moeda digital chinesa do Banco Central da China. Já fez um teste recentemente aí, eu até escrevi um texto na InfoMoney de como é que foi, ele distribuiu o dinheiro para todo mundo, distribuiu essas moedinhas, alguns milhões de dólares equivalente, as pessoas tinham prazo para gastar aquilo lá e só podiam gastar em determinada região. Então, assim, aí tem alguns testes interessantes, né, porque ele distribuiu o dinheiro para as pessoas, mas as pessoas, se elas não gastassem naquele tempo, aquele dinheiro evaporava. E, pô, mas isso aí é dinheiro ou é um voucher, né? Então, assim, tem algumas coisas interessantes. Isso também já dá a ideia de juros negativo, né? Porque ele pode falar assim, isso aí não cai, não zera de uma hora para outra, ele pode ir zerando com o tempo. Então, ele já fez vários testes em relação a isso. Primeiramente, olha para o ocidente aqui, tem dois, acho que tem um país que está mais na frente, que é a Suécia, né, que já tem aí uma digitalização da moeda muito grande e um sistema financeiro que é, um meio, um sistema de meio de pagamento que é privado. Então, aí tem um pouco também do incentivo do Banco Central a querer tomar conta desse meio de pagamento. Ele já tem um processo, alguns estudos já estão bem avançados aí, até com a R3, né, o Cora da R3, que é a tecnologia que eles estão usando para isso. A Europa saiu com guidance agora, de que deve fechar os estudos até, provavelmente, metade do ano que vem, para daí ver se vai fazer um proof of concept durante 2021 e 2022 para ver, mas ainda estudo. Estados Unidos um pouquinho mais para trás. O Brasil já tem uma ideia de que vai ser aí a prolongamento do PIX, né, deve ir para isso. Já colocando isso aqui em termos de prazo, eu não acho que no Brasil a gente vai ter isso tão rápido, né, por conta de algumas coisas. O Brasil ainda tem que implementar o PIX, que está, começa semana que vem ainda, né, operacional. Tem o Open Banking que está vindo aí também, que acho que é um projeto aí de alguns semestres ou algum ano. Então, assim, e eu acho que o Brasil não tem o incentivo para fazer isso, também como país, para ser o, né, que não tem incentivo para fazer isso. Não tem incentivo para ser o primeiro a fazer isso. porque ele já tem um sistema financeiro bastante robusto e que funciona muito bem e com os controles necessários. Então, assim, eu acho que vale a pena ele esperar um pouco para ver esses testes e pegar aí o melhor que foi. Um pouco do que ele fez aí com o PIX, né, que é pagamento instantâneo, com o Open Banking. Então, assim, ver como é que estão testando, porque ainda tem muita discussão ainda em relação a isso, a como é que é a arquitetura dessa Central Bank Digital Currency, né. Se a pessoa vai ter acesso, vai ter uma conta do Banco Central, ou não, como é que vai ser funcionar fundo garantidor de crédito nessa moeda, vai ter ou não, como é que vai ficar um intermediário, o banco aí, vai ter esse banco para fazer empréstimo ou não. Então, tem muita discussão ainda que ainda requer ainda um consenso para ver como é que vai fazer. Já jogando a bola para você, aí, Gabriel, eu acho que esse mundo que a gente está vendo hoje é um mundo que advogado só não vai ter emprego ou o que fazer se ele não quiser, né, porque todas as discussões, elas esbarram em legislação. Não tem como, é moeda, é produto financeiro, é uma coisa global, se você não fizer aqui, a outra legislação vai fazer e o teu mercado muda todo para lá. Então, assim, tudo isso envolve muito essa parte jurídica barra social, né. Então, assim, acho que é um... Eu não sou advogado, mas adoro conversar com advogado porque acho que é um mundo fascinante que vocês vão ter que fazer esse ajuste entre o que existe, o que a sociedade quer e como é que vai ser essa transição aqui, né. Exato. Assim, como que a gente vai... O advogado, ele vai ter um papel, né, na interação com os órgãos reguladores, com o poder regulador, que é a advocacia regulatória, que é uma parte que eu faço bastante, mas também a gente vai precisar de novas competências dos advogados privados. Não advogado programador, eu não acho que vai chegar a esse ponto, eu acho que o programador vai continuar sendo programador, advogado vai ser advogado, mas eu acho que o advogado vai ter que atuar um pouco como um PO, um Product Owner faz um desenvolvimento de software, né. Então, ele vai ter que fazer, ele vai criar uma especificação, essa especificação vai ter que estar de acordo com o que existe no mercado, então, isso é uma dificuldade, às vezes, as pessoas quando formos discutir, por exemplo, o Smart Contracts, não é um tema desse painel, né, mas elas pensam em coisas que não são o que são o Smart Contracts, né, o que não existem, o que, enfim, não é exatamente o que está sendo implementado e conhecer e entender um pouco o roadmap tecnológico para entender as repercussões regulatórias e as repercussões negociais, né. Por exemplo, né, eu ainda estou, com relação às BDCs, né, eu ainda estou esperando para ver, porque hoje, né, por exemplo, se você for pensar, a grande diferença de uma blockchain é ser descentralizada, né, então, pode ser simplesmente um protocolo melhor de comunicação as BDCs, elas podem não mudar nada, né, se você, dependendo da forma como foi implementado, pode ser, para outros lugares onde você não tem um sistema de pagamento, que nem o sistema brasileiro, que é a referência, né, eu estou nos Estados Unidos hoje aqui e aqui não existe o conceito de TED, né, e a gente já está indo para o PIX, né, implementar agora o Zelle e você só consegue fazer até, sei lá, 2 mil dólares, 2.500 dólares numa transação, não existe, né, não existe boleto, boleto é uma versão genial brasileira, vamos combinar, genial boleto, né, e essas coisas vão continuar ainda aí por um bom tempo, né, para outros lugares que isso não existe, né, pensar nessa infraestrutura para implementar algo semelhante ao sistema de pagamento brasileiro pode ser revolucionário, mas a gente já tem, né, e você não precisa, e se você tem um blockchain que roda só num computador central, na verdade, você tem só um banco de dados, né, é um banco de dados que, enfim, né, e da mesma forma, né, até as preocupações, eventualmente, as pessoas têm, ah, uma moeda digital, por exemplo, que nem a da China, tudo na blockchain, o governo vai poder enxergar a vida financeira de todos os cidadãos, mas ele já pode, né, se você tem acesso aos bancos de dados de todos os bancos, você já faz isso, né, se você, se você exigir, se você criasse, por exemplo, um banco de dados normal, em SQL, ou Postgres, ou qualquer linguagem que você tem, num banco central brasileiro, chinês, etc, e abrisse APIs, e exigisse que todos os bancos se conectassem a essas APIs, e toda transação financeira fosse realizada por meio dessas APIs, você ia ter já esses mecanismos de controle absoluto que existem. Então, não é o blockchain que vai fazer o mundo do Big Brother, né, de 1974, né, não vai fazer 1984 acontecer agora, e também, e também não é que não vai fazer acontecer, né, então, tem possibilidades que a tecnologia abre, me interessa, eu fico interessado em saber como que os bancos centrais vão ver essas, o tanto que eles vão estar dispostos a abrir mão de determinados poderes, né, que a descentralização faz, e o tanto que eles não vão estar dispostos a abrir mão desses poderes. A implementação da tecnologia vai responder muita coisa aí pra frente, né, e aí vamos ver como é que a coisa vai se desenvolver, né, você implementar, por exemplo, uma moeda digital num país pequenininho, que nem Sônia, a própria Suécia, Dubai, que teve testes aí, isso é uma coisa, né, agora, você pegar uma entidade federada, múltiplos níveis de governança, e o mercado extremamente complexo, o relácio extremamente político, extremamente complexo, assim, Índia, Brasil, né, Estados Unidos, o Neurotepe como um todo, aí o negócio começa a ficar mais interessante, e a gente vê como é que essa tecnologia, o que ela vai produzir em termos de mudanças, né, aí pro futuro, né, e no Brasil mesmo, a gente pode ter uma, uma CDBDC que segue o caminho do Pix, em que você tem uma operação centralizada, né, e normativamente, e normativamente, e em termos de execução, ou você pode seguir o caminho do Open Banking, por exemplo, né, então, se você pensar, mas a CDBDC com o Open Banking, que a governança é descentralizada, né, e aí você poderia ter, realmente, ter um perfil de descentralização da própria política monetária, olha que coisa maluca, mas aí, como é que a gente vai fazer política monetária no futuro, num cenário desse, não sei, num cenário de Pix, por outro lado, você tem ali, algo muito parecido com o que a gente tem hoje, né, então, assim, advogado tem que começar a entender essas repercussões da tecnologia em cima das relações jurídicas, pra poder prestar boa consultoria pros seus clientes, pra poder fazer bons contratos, pra poder fazer coisas que sobrevivem durante o tempo, poder levar valor em algo que efetivamente tem valor, desafio é imenso. E mitigar os riscos, né, porque o objetivo é que as coisas se sustentem, né, nós temos cinco minutinhos agora e buscando essa fala do, seguindo essa fala do Gabriel, tem uma pergunta aqui do Leandro, ele pergunta assim, então, pra quando podemos esperar o real digital? Em relação, eu acho que... É, eu acho que, até já pegando o ganho dessa pergunta e já completando um pouco do que o Gabriel tava falando, esse negócio não é linear no mundo, né, assim, é um pouco do que ele tá dizendo, eu tô aqui na Europa, ele tá nos Estados Unidos, tá no Brasil, assim, são realidades diferentes em relação a isso, né, então a China já tá testando isso, né, a Suécia já tá avançada, o euro já tá olhando, o Brasil ainda tá olhando, mas olhando mais um pouquinho atrás, os Estados Unidos tá ainda na discussão, se vai, se não vai, ainda tá na discussão enorme em relação a isso, então, assim, isso não vai ser, no caso do Brasil, especificamente, acho que volta aquilo que eu falei, eu acho que é coisa pra dois, três, quatro anos pra frente, tá, mas assim, como a, essa tecnologia, elas são muito exponenciais, elas são muito rápidas, então não dá pra você deixar lá e falar assim, daqui a quatro anos eu vou começar a ver, não funciona assim, o Banco Central do Brasil já tem um grupo de trabalho pra isso, né, então assim, eles já estão estudando, já estão vendo e já vão ajustando aí. Isso mesmo, mais alguma consideração, porque nosso tempo, infelizmente, está acabando e precisamos de muito tempo pra falar nesses assuntos, né, ainda mais com o Gustavo, com o Gustavo, Gabriel, que entendem muito do assunto, é gostoso de ouvir, né, eu agradeço bastante a conversa com vocês, espero que a gente tenha a conversa mais sobre os temas, e continuo lendo a sua coluna, Gustavo, e adoro. Gabriel, obrigada, posso fazer um abraço? Você já iniciou? Pode fazer o jabazinho rapidinho, já que você começou, então assim, eu tenho a coluna na InfoMoney e tenho um canal no YouTube também, né, então assim, que eu trago sempre gente pra discutir esses assuntos que acho que são bem interessantes, muito ligado à tecnologia, fintechs, e tudo mais, então assim, acho que é um jeito das pessoas continuarem, e eu acho que também quem está nos ouvindo agora não perde, porque daqui a pouco vai ter a Solange aqui falando especificamente sobre o DeFi, né, então assim, a gente deu uma introdução aqui nesses pouquinhos minutos, que foi aquela coisa rapidinha, a Solange tem uma didática muito grande, e ela explica direitinho ali, então assim, você quer entender mesmo como é que é, como é que é, com calma, acho que vale a pena daqui a pouco estar lá, eu não sei daqui quanto tempo, mas eu sei que é hoje que ela vai estar aí nessa, pra frente, então assim, quem está ligado, fica esperto pra ver quando é que vai ser, que acho que é interessante, vai ser legal. A gente só, a gente, a esquentou as turbinas pra ela, mas eu aproveito então pra fazer o meu jabazinho, me convide pra participar do seu canal do YouTube, eu e o Gabriel, a gente vai lá, com o maior prazer. Prazer é enorme. Vamos combinar, é só combinar. Essa conversa que foi ótima, eu sempre gosto dessa ideia, como eu falei, eu adoro discutir com advogado esse tipo de coisa, né, porque ele tem uma visão de sociedade, de pragmático, etc, e a tecnologia já está lá na frente, aí o advogado é que vai fazer essa ponte, de como é que vai sair daquele monte de regra que a gente tem hoje pra sociedade que a sociedade quer, né, então, eu acho que vai ser essencial o advogado pra frente. Que bom. O trabalho. Exatamente. Eu entro às oito horas agora, na sequência, junto com o doutor Isabela e o doutor Rodrigo, falando sobre LGPD na blockchain. E com o conflito, o que, ah, não sei o que nós vamos falar, mas é sobre a LGPD. Maravilha. Pois é, tem muito, o Open Bank que tem muito a ver com a LGPD, a parte de stablecoins tem. Em que país você vai emitir esse stablecoin? Stablecoin é global, essa moeda da China eu posto no meu celular aqui, sem o Banco Central de lá saber e sem o Banco Central daqui saber, cara, isso tem repercussão gigante aí do ponto de vista regulamentar. Se não tem, anonimização. Anonimização. Muito obrigada. Então, tem muito coisa para discutir. Você está nervosa para o tempo acabou. O papel do advogado é saber pronunciar rapidamente palavras difíceis. Exatamente. Um abraço. Então, eu tenho que cortar e nós vamos falar na semana. Um abraço. Tchau, tchau. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.